Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Mark, galera, bem-vindos a Plutocracy aqui no canal do Demastino, como sempre, é um prazer ter vocês comigo, vamos continuar, galera, nós não estamos tão bem assim, nós estamos bem atrás do nosso oponente, nosso oponente tem um patrimônio líquido, um patrimônio total de 357 mil, nós temos 302, mas nós acreditamos, we believe, we believe. Vamos ver se alguma coisa acontece, nada, por enquanto, vamos ver se é algum leilão, alguma coisa assim, perfeito, leilão de bebida, vamos lá, bebida bem tranquila, vamos participar disso aqui, tentar arrematar isso aqui, talvez até completar uma coleção de bebidas não seria ruim, 21.6, será? Vamos tentar completar nosso leilão de bebida, caramba, nossa coleção de bebidas, eu preciso de cigarros, illuminati e cigarro, taste of freedom, não sei se vai ser tão fácil assim completar essa coleção, mas ok, nós temos aquilo ali, vamos guardar, vamos guardar ele, quem sabe a gente completa, galera, você quer comprar de onde? De, de tambem, eu vou perder 27 mil, é, não, não, eu não preciso dessa grana em mãos, não, não, sorry, não, não vai rolar, vamos ver se mais alguma coisa acontece, aquilo ali foi ruim, vamos ver se alguma coisa decente acontece, vai, ok, antiguidade, 304 mil, 304 mil, uau, eu preciso de 140 mil, para participar disso aqui, e de alguém com muito dinheiro para comprar isso aqui, cópia original da constituição, está muito caro, é praticamente minha grana toda, 140 mil, 140 mil, a carne está acima, que coisa, ah, deixa eu vir aqui de novo, e é que eu comprar minhas ações, não, aparentemente não, ok, ah, se eu for vender isso aqui, mesmo vendendo isso aqui, eu ainda não conseguiria grana, deixa eu olhar uma coisa, ah, você é um cara que eu negociaria fácil, você é um cara que eu negociaria fácil, acho que pessoas comprando antiguidades eu tenho, nem que seja em Nova York, a Polistar está diminuindo a quantidade de grana que eles têm, você compraria em antiguidades, me daria acesso à AVA, me daria acesso, ok, você está comprando quadros, o problema é que o market share desses negócios estão bem caros, e eu provavelmente não vou conseguir passar meu oponente, meu oponente nesse momento ele tem 40 mil em market share, para a gente conseguir investir tudo lá, vamos arriscar galera, vamos arriscar né, acho que vale a pena, vamos arriscar sim, então aqui, vamos vender todas as nossas ações, todas as nossas ações, é isso, pronto, é tudo, pronto, perdemos um pouco de grana, mas eles podem ver isso, então 273 só, uau, então seria interessante vender também isso aqui, seria interessante vender isso aqui também, vamos achar alguém para comprar, rapidinho, só para garantir, aqui na Polistar Worldwide, na Polistar Worldwide, ninguém compraria, certo? Não, você está vendendo, ok, talvez você venda ações aqui, isso é interessante, não, ninguém compraria, perfeito, então, vamos vender isso por aqui mesmo, talvez lá também, não, acho que eu cliquei errado também, não deveria ser aqui, na Candid, o cara vai vender ações, não, ok, deixa eu achar alguém para comprar esse cigarro aqui, essa bebida galera, um segundo, porque galera, nem foi tão difícil, o Jacob aqui, ele está fazendo isso, tá, então vamos vender aqui para ele, eu vou perder um pouco de grana, mas ok, estou realizando uma ambição, sempre é bom, adicionar esse agente, gente, perfeito, vamos comprar essa, vamos tentar comprar isso aqui, né galera, vamos tentar comprar, até 240 mil está muito bem pago, não sei o que, não começou a ficar ruim, eu não estou lucrando tanto que eu queria, ok, ok, comprei 246, perfeito, perfeito, agora é o seguinte, eu não acho que vai ser tão simples vender isso aqui, vai ser alguém que nós conhecemos, esses caras estão comprando antiguidades, talvez eles, pera, what, essa cópia original da Constituição, não, não, entra como antiguidade, entra, entra como antiguidade, ok, então, esses caras estão comprando, mas eles não estão no mesmo lugar que eu, então eu não conseguiria vender para eles, você está vendendo antiguidade, que antiguidade você está vendendo, ah, não consigo ter acesso a você, ok, deixa eu achar alguém que compre essa antiguidade agora, galera, nós vamos investir toda a nossa grana lá na Polio World, um segundo, ok, pessoal, eu achei alguém para comprar, tá, essa Ashley aqui, provavelmente vai comprar, mas ela está lá em Nova York, então, nesse momento, pronto, tá, nós vamos nos mudar para Nova York, ah, meu oponente veio para cá, sério, interessante, interessante, por que você veio para cá, você veio investir na Kennedy, você vai investir aqui, ou talvez no fenômeno, I don't know, ah, mas me parece ainda que investir na Polestar World Wild é uma boa, tá, porque se eu controlar 51% das ações aqui, eu vou controlar a companhia, uma companhia que está lucrando, uma companhia que tem dividendos de 100%, eu acho que vale a pena, vamos tentar ir lá, ganhar grana, vamos tentar ir para lá, go to, ir para Nova York, vamos gastar 10 dias em ir para lá, ah, obviamente tem delay, né, obviamente tem delay, mais 31 dias, ok, eu vou esperar, eu não quero, eu não quero, eu não quero gastar grana, passando o turno, que é uma porcaria, que significa que eu perdi dinheiro, de novo, maldito delay, maldito delay tá, o profit caiu pra 28% deixa eu ver como é que tá o profit aqui tá em 27, ok, definitivamente ainda vale a pena investir aqui tem mais um leilão acontecendo de 53 mil nós provavelmente vamos participar antes, eu quero... onde era? o cara que comprava, era na Omotube, eu acho não, aqui tem um Evan Kelly, mas eu acho que ele não compra ele não vai pagar o preço completo, como esperado tinha uma outra empresa menor aqui a mulher comprava, era na Iota? também não era ok, deixa eu achar ela aqui de novo, galera, não sei ok, era na Highway, vamos ver se ela vai pagar o preço completo ou o God, ela não paga o preço completo ah... não eu preciso achar alguém que compre isso aqui, galera senão nós somos muito ferrados, muito, muito, muito ferrados ah... se eu for vender ele... aqui... não vai valer a pena ele pode ir pra leilão, mas não quer dizer que eu vou ganhar mais dinheiro do que eu paguei então não, não quero... vender ela dessa forma no leilão eu gostaria de vender ele pra alguém que de fato... pera, o que? onde está esse Jackson? onde você está? por que eu não consigo conversar com você, hein? ele é estranho você está na Virgínia, sério? sério que você vai pra Virgínia? maldito eu estava lá também eu também não você não paga o que eu preciso, então não você talvez você paga o que eu preciso, perfeito então nós vamos lucrar aqui 80 mil, perfeito 80 mil de lucros mais uma gente provavelmente estamos bem longe do nosso inimigo oh God, oh God, oh God vamos participar desse outro leilão aqui, hein? tentar lucrar com ele também perfeito maravilhoso acho que isso aqui nós vamos conseguir vender um pouquinho melhor acho que nós conseguimos... vamos conseguir vender um pouquinho melhor ahn... talvez pra você, Jackson, você não, você... você está comprando antiguidades que é interessante você também está comprando antiguidades, vamos vender pra você eu preciso do máximo de grana pra você, máximo de grana pra você 3091, perfeito e agora eu quero a Polestar ainda está valendo a pena ainda está valendo a pena não tem ninguém... você está vendendo ações daqui, certo? da Polestar, perfeito você está vendendo 6 mil ações por 56 mil ok? nós vamos comprar isso aqui vamos comprar isso aqui vamos fazer esse negócio aqui subir um pouco a nossa influência é maravilhoso começar a fazer uma grana participar da Polestar e talvez a Polestar seja o lugar que nós vamos investir definitivamente o único problema é que eu não tenho preço aqui, como eu disse pra vocês não tem um preço o que é uma porcaria, eu preciso de economia preciso de economia ok, vamos esperar o tempo passar ver se mais algum leilão acontece, galera você quer comprar onde? a Polestar eu vou perder grana que você quer 64 mil 64 mil eu não me lembro quanto que eu paguei você está me pagando 13% a mais e mesmo assim eu estou perdendo grana não, não é possível os 3,92 eu vou aceitar eu quero até testar isso aqui 3,92 vai pra quanto? ah não, eu estou ganhando dinheiro definitivamente eu estava ok vou esperar mais um pouco ver se mais algum leilão aparece ok, leilão de bebida uma bebida de 25 mil eu confesso que eu não conheço essa bebida primeira vez que eu participo de bebida vai até 25 mil ok não sei se vai dar pra lucrar 24 mil será? 24 mil vamos pagar mais que isso perfeito perfeito pelo menos ganhamos um pouco mais de influência talvez será que alguém aqui quer comprar bebida? nope obviamente não é o problema da polistar é exatamente isso que eu falei galera não está fácil você está vendendo um troféu de 21 mil ok eu pago eu pago os 21 mil só para eu vender aqui uau vale 49 isso aqui foi muita grana boa 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 e vamos vender também nossa bebida aqui na verdade eu lucraria pouca grana pouca grana eu quero dar uma olhada em uma coisa aquela de bebida aqui de cima cigarros e kogunak vamos deixar vamos deixar vamos tentar completar uma coleção ali finalmente galera para a gente ganhar mais um mais um quadrinho nosso inimigo está com quanto? 442 ele tem muita muita coisa ele tem muita coisa influência dele provavelmente está alta será que eu consigo negociar preço aqui com esses caras? não acho que eu consigo vamos esperar mais um pouco vamos ver se mais algum leilão aparece continuar ganhando grana com leilão os leilões de certa forma estão salvando a gente o cara comprou mais ações ele comprou mais ações está com 1% aqui uau está com 1% deixa eu ver quanto de ações que ele tem aqui ele tem 111k ok, vamos participar vamos tentar comprar isso aqui acho que inclui não, ele é da coleção do meio é um que eu já tive 7.000 eu vou até 9.000 aqui nele ok não, não é esse que isso não vale a pena não vale a pena ok, definitivamente não vale a pena já ficou muito assim galera, vamos tentar negociar vamos tentar negociar com esses caras esse cara é calmo e ele é carismático ou seja, uma porcaria negociar com ele você não tem preço seria bem difícil negociar com você você não tem acesso você comprar de quem? Lurion Iron Mills você quer 11.297 11.297 ações da Lurion vamos achar a Lurion aqui 11.297, certo? tem alguém querendo vender? aparentemente não eu tenho preço aqui eu teria com você mas eu não tenho acesso você também eu teria mas eu não tenho acesso e com você comprar 11.300 por garantia 11.300 ações vou negociar eu preciso de preço aqui acho que acho que me daria uma chance maior de comprar ok o que é isso aqui? ah, não deu galera ah, deu por muito pouco ok vou vender as ações lá para aquela mulher realizar as ambições dela e tentar participar mais ainda da Poli World da Poli Stars, perdão você vou realizar a sua ambição mas eu quero os 129 mil quer saber? eu vou tentar fazer um pouquinho perder um pouquinho de dinheiro aqui para ganhar influência com você eu preciso de mais ou menos 10 de influência para eu conseguir negociar com você vou perder grana mas iris ou aliris pelo menos eu vou ter acesso a ela está querendo vender o que? da Lirion Iron Mills por 93 interessante você está vendendo mais barato né? ela está vendendo mais barato que ela pagou quase certeza que ela está vendendo mais barato que ela pagou deixa eu ver essa Lirion será que vale a pena? está caindo o valor é, talvez não dela, ela deve estar por aqui aqui, talvez qual o nome dela? Ava Ava você está querendo comprar quadros quadros vão ser bem complicados Ava quanto que você tem aqui? aqui você 1.13 o valor é de 129 ok definitivamente vale a pena que loucura isso aqui meio nada a ver mas ok vamos completar a ambição dela galera completar a ambição dela a ambição vou pagar até um pouquinho mais caro vou ganhar mais lealdade com ela ok? vamos pagar isso aqui porque mesmo que eu venda no market essas ações eu acho que vou ganhar grana eu sinceramente acho que vou ganhar grana aqui não, perdi um pouco de dinheiro é, agora é perdi um pouco de dinheiro não foi legal não como é que ela me faça um preço muito camarada e aí você me faça um preço muito camarada aqui tipo, muito camarada tenho 257 mil para investir aqui vou investir 240 vou colocar toda a minha grana aqui verdade ok, isso aqui está ótimo vou negociar paga bem mais caro mas com uma chance bem grande mas com uma chance bem grande mas com uma chance bem grande vou negociar é, vou negociar ok eu estou pagando 4% a mais vou pagar muito a mais vai ser ruim ok, 5% a mais eu acho que foi nossa, foi por muito pouco foi por muito pouco pelo menos vai dar uma bela margem de lucro aqui pra gente né galera eu ainda estou com 109 mil deixa eu só olhar uma coisa em relação ao nosso inimigo nesse momento cara, como que ele está com 430 mil e lucrando 76 WTF? o que esse cara está fazendo? o que esse cara está fazendo? vamos na Polestar de novo e vamos tentar negociar com alguém por preço ah não, quer saber? vamos deixar essa grana aí galera eu vou encerrar tá eu vou encerrar as coisas não estão tão maravilhosas quanto eu achava tá nesse momento eu sinceramente já esperava estar mais a frente galera nós não estamos tão a frente assim nosso patrimônio é de 370 tá e o do nosso inimigo ele está com 430 ele está meio que disparando na frente a gente tem que tomar cuidado com isso mas pelo menos agora nós estamos próximos da grana por que esse cara está fazendo tanta grana? vamos olhar ele provavelmente está fazendo muito dinheiro aqui ele está fazendo 210 com o Tandem Tandem aparentemente está rendendo muito dinheiro para ele mas ele tem 210 mil lá investido e 111 aqui ele não tem tanta grana investida aqui na Polestar tem 111 eu tenho mais participação do que ele nesse momento na Polestar certo? vamos ter certeza vamos ter certeza eu tenho 2.57 participação nele aqui na Polestar ele tem 1.21 eu acho que eu vou tentar continuar investindo aqui tá inclusive talvez fosse interessante investir mais uma grana aqui vou tentar investir mais 50 mil ok tentar investir eu preciso eu adoraria ter preço aqui é 3% mais caro aqui é 1% mais barato vou tentar pagar 1% mais barato acho que não foi galera acho que não foi ok negociou aos dois aqui é 1% mais caro mais 3% mais de chance ok pode ser acho que foi galera é foi definitivamente foi ok perfeito mais 50 mil investidos significa mais grana pra gente vai pra 52 mil nosso wealth não exatamente aumentou mas é isso galera galera eu vou encerrar espero que vocês tenham gostado próximo episódio eu pretendo fazer mais grana tá? vamos ver se a gente consegue fazer mais dinheiro e começar a tentar tomar conto não tá longe ainda tá longe ainda da segunda fase do jogo meu nome é o Ako, aquele abraço até mais tchau tchau